Professor de Literatura Brasileira na URGS. Coordenador do Livro e Literatura na Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Eu sou de Itacoara, mas depois quando eu acordava, as famílias felizes se parecem. Afinal, toda a sociedade triunfa apesar das injunções, apesar de ser um indivíduo contingente. O escritor Sérgio Gonzaga é o convidado desta semana no Faces, sexta, 10h30 da noite. O escritor Sérgio Gonzaga é o convidado desta semana.